Fala galera, sejam bem-vindos a mais um review Paixão Câmeras Hoje a gente está aqui com a Canon EOS T6 Ela é que pode ser encontrada aqui em nossas lojas Com a lente padrão do kit A18-55 Mas é claro que existem outras opções e objetivas Que você pode estar compondo no seu kit E pra você, que está pesquisando uma excelente câmera profissional de entrada Saiba o porquê Que o investimento na Canon T6 vale muito a pena E a Canon T6 tem 18 megapixels e um sensor CMOS Do tamanho APS-C Processador de Master G4 Plus Monitor de 3 polegadas Vídeos em Full HD em até 30 quadros por segundo 9 pontos de foco com ponto de foco central cruzado ISO até 12.800 3 fotos por segundo Modo de cena embutido Wi-Fi e sistema de NFC E pra você que quer conhecer um pouco mais sobre essa Canon T6 Vamos acompanhar juntos Os seus principais botões, funções e atalhos Bom galera, a gente está aqui diante da Canon T6 No qual a gente está com a proposta de mostrar Os principais botões, principais atalhos E informações que você vai achar importante de ter Assim que você pega esse modelo de câmera Então a gente já passou aqui A parte de cima aqui a gente tem um dialzinho No qual a gente pode passar entre alguns modos de fotografia em si O A é o modo automático No qual a câmera se controla toda Em relação aos três pilares da fotografia Que é a abertura, velocidade e ISO Bom, passando no P aqui Você tem o controle apenas do ISO Então no modo P Posso controlar o ISO Posso deixar ele automático Vou trabalhar com o ISO que eu quero Até 6400 aqui Lembrando que tem uma programação Que a gente pode fazer Esse modelo de câmera aqui O ISO vai até 12800 Bom, passando aqui a gente tem o modo TV Que é o modo pra você controlar apenas a velocidade do obturador Essa é uma câmera Que chega até 1 sobre 4000 Em relação a velocidade do obturador Então você programou aqui a velocidade do obturador A câmera te responde com o diafragma correto Pra cada foto em relação a exposição de luz Passando aqui a gente tem o contrário A gente tem como controlar a prioridade da abertura Então a gente botou na abertura Tô controlando aqui F5.6 A câmera me responde em relação A velocidade de disparo do obturador Então se eu botar F22 Ela pede 5 segundos de exposição Ou seja, a câmera tem que ficar no tripé paradinho e tal Esse é o modo específico Pra tu fazer fotografia com 5 segundos Em situação de baixa luz Estrela Em situação onde você capte o máximo de luz possível Bom, e passando aqui a gente tem o modo manual Onde a gente controla essas 3 informações Que a gente controla a velocidade do obturador Vendo a velocidade do obturador Eu posso controlar também o diafragma E o primeiro atalho aqui que a gente vai encontrar Pra controlar o diafragma É esse botão de AV aqui Assim que eu apertei eu consigo alternar Tá vendo? Entre velocidade e diafragma E a gente tem também o terceiro pilar Até porque isso aqui são 3 pilares da fotografia É a velocidade do obturador O diafragma e o ISO E o ISO a gente aperta aqui onde tá o ISO Pra que a gente possa controlar E o mais importante disso tudo É que existe na verdade o fotômetro Que é essa regra aqui Que mede a quantidade de luz Ideal aí pra cada foto Então se você quiser por exemplo Se guiar nesse modo manual É muito importante que você tenha em mente aí Tenha o cuidado de ver A questão do fotômetro Por exemplo O fotômetro aqui no meio Ele me dá uma exposição Nem tão escura Nem com baixa luz Nem com muita luz Eu tô com a exposição correta Se eu colocar aqui Dois pontos negativos Eu tenho a imagem Subexposta a dois pontos E aqui ao contrário Eu vou ter a imagem super exposta Dois pontos Então o fotômetro Ele guia você aí Pra escolher a melhor exposição sempre Uma outra coisa bacana Desse modelo de câmera aqui É a questão de você Fotografar ou filmar Em dois modos específicos Na verdade É mais precisamente De duas formas Pra fotografar Você pode ou colocar o olho aqui No qual você enxerga De 90% Basicamente o que você tá realmente enxergando Através desse viewfinder Existem câmeras que Tem uma cobertura de viewfinder maior Aqui aproximadamente 90% E existe também a possibilidade De você fotografar por aqui Bom, fotografando por aqui Pelo viewfinder Você consegue na verdade Enquadramentos melhores Enquadramentos diferentes E pra que você possa Fotografar por aqui Por essa telinha do live view Basta você apertar Esse botão aqui Que é o botão que Abre o modo de live view Essa tela Pra que você possa Estar fotografando Por aqui também Bom, e aí A gente comentou A vez passada Em relação a Questão da velocidade Do doutorador e tal Você pelo modo live view Consegue ver Como é que estaria Saindo a imagem Então aqui ficou escuro Eu poderia chegar No ISO E poderia mexer Pra aumentar um pouco mais A captação de luz Bom, nesse modo live view Existem na verdade Algumas funções Aqui do lado No qual a gente pode Na verdade São as principais Informações da câmera No qual a gente pode Acessá-las Por esse botão aqui Que é o Q Então assim que eu apertei O Q Ele já me dá Essas informações aí Uma delas é o ISO Você repara que a imagem Ela está sub-exposta Mas eu posso aumentar o ISO Tá vendo? E vai aparecer A imagem realmente Mais iluminada Tá? Bom, então por esse botão Q Que é um botão de atalho Você, além de mexer no ISO Você consegue mexer na resolução Essa T6 tem 18 megapixels Você consegue mexer aqui Em questão de briga e contraste Você consegue mexer em várias opções Tá vendo? Balanço de brancos Timer E os modos de foco Tá? Então fica a dica aí Esse botão Q Um botão de atalho Pra que você possa acessar As principais informações Não só pra foto Mas também pra vídeo Até porque quando a gente Gira esse dialzinho aqui em cima Ele desligou o live view Vai me abrir O live view Assim que eu botei no modo de vídeo E novamente por ele Eu consigo agora acessar As principais informações Para o meu vídeo Uma delas aqui É a questão da resolução A T6 ela faz vídeos em Full HD Em até 30 quadros por segundo E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo da Paixão Câmeras Não se esqueça aí De se inscrever no nosso canal De curtir os nossos vídeos E de compartilhar aí mais Dos nossos conteúdos Um abraço Tchau 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 Tchau